Esse bicho é malvado, ele quer comer uma franga, olha aqui, tamanho do frango, esse aqui é o campeão, que é um pinto enjeitado, eu estava ali dentro de casa, me preparando para dormir, com esse bicho me acordando, querendo comer minha franguinha, aqui ele acabou uma niada de pinto que eu tinha aqui, esse caçaco, esse aqui é o famoso caçaco galera, vocês que não conhecem, é o famoso caçaco, a gente matar um bichinho desse né cara, ele é da natureza né, só que ele cara, infelizmente se ele achar uma niada de pinto, ele come todinho, toda noite aqui em casa, ele comeu todos os pinto, e ele está com um bicho galera, olha aqui eu estou vendo lá cara, no rabo dele, os bichos estão se mexendo, talvez não dê para vocês verem, segura aqui Arthur, lanterna aqui, Arthur segura aqui a lanterna Arthur, meu menino está segurando aqui, a lumia lá, que eu quero focar lá para a galera ver, lá no tronco do rabo dele galera, vou tentar mostrar para vocês, como tem bicho, me dê aí a lanterna de novo Arthur, vou mostrar para vocês, vai dar para vocês ver sim, lá ó, a lanterna do celular está ligado também, mas ela é muito fraca, lá cara, daqui eu estou vendo, que não dá para focar bem, mas o, ele com certeza, algum bicho tentou pegar ele, sei lá o que que foi cara, e o rabo dele está inchado, e ele está para perder esse rabo, não é cabra, está vendo aí, o que que dá, o que que dá, o que está querendo comer os pinto dos outros machos, um bicho desse, eu já estava me preparando para dormir cara, quando escutei o grito da franguinha, e ele come cara, olha aqui galera, cadê a franguinha, tamanho da bichinha, espera tu, que vai pegar tu, isso aqui galera, eu tenho um vídeo aí, eu vou tentar colocar na descrição aí desse vídeo que eu tenho, que eu vou postar para vocês, vou tentar colocar lá na descrição, ela bem novinha, ciscando, aí chama ela, o meu menino botou o nome dela de, cisquinha né Arthur, foi o pai que deu o nome dos dois, foi, é a cisquinha, aguenta aí galera, vou dar um pausa aqui viu, se eu conseguir pegar ele, eu mostro para vocês, se eu não conseguir, deixa para lá, você já está assistindo o vídeo aí, deixa os comentários de vocês aí, viu, eu só tenho esses dois aqui, dois franguinhos o bichinho, olha, é o campeão e a cisquinha, ele está querendo dormir em cima do pé de laranja, com medo também o bichinho, leva eles para lá, lá para o, quanto que eles dormem sempre, leva, é com o lá, ali, ali, eles dormiam lá na frente, é com o lá galera, tem que levar o bichinho, olha lá, o meu menino pegou as franguinhas, ele ficou, o meu menino passando, ele ficou olhando para os bichos, é rapaz, acompanha aí galera, você que não me conhece galera, meu nome é Barroso viu, você que não me conhece, está assistindo aí esse vídeo, vamos lá, olha ele aqui, olha ele galera, vai, eu ia levar ele cara, subiu, 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 olha o bicho, bem de pertinho cara, o bicho até sem vergonha, olha aí, a cara do bicho, querendo comer minhas únicas galinhas que eu tenho nessa fase, está querendo comer minhas únicas galinhas, o meu franguinho, o meu franguinho, uma franga rapaz, toma regonha, vai procurar outra coisa, para tu comer viu, tá bom, olha ele aqui mais de pertinho galera, como é o bicho, o bicho, tu está querendo comer minhas galinhas macho, toma regonha macho, olha a cara do bicho, ele está ferido, olha galera, o bichinho, só que ele, ele está encandeado com a lanterna né, aí, o bichinho fica encandeado aí, está com medo, com uma cara de medo, com uma cara de medo danado o bichinho, todo ferido cara, não sei se é de brigar com os outros ó, aqui na mão dele ó, está ferido, olha a cara dele, olha aqui no rabo dele ó, olha aí ó, onde eu falei para vocês galera, o bichinho está ferido né, é que eu tenho medo de pegar esse bicho cara, e ele me morder, não é bom né cara, animal da natureza né, não é vacinado, ele está com a mão doente, bichinho, vou deixar o bichinho, se fosse outro já tinha matado o bichinho, não ia deixar o bichinho ir embora não, mas eu vou deixar ele ir embora, olha aí, também quer subir em outro pau, o bicho é bom, o bicho é bom, e o bicho é bom para subir em árvore viu, olha, deixa ele ir aí, vou deixar ele por aí, o meu menino já guardou a franguinha e o franguinho cara, né, e deixa ele ir em cima ó, é porque eu não quero ele aqui que ele vai comer meus bichinhos, olha como o bicho tem força no rabo galera, o bicho tem força no rabo, é doido, e isso aqui é um macho, olha aí, os olhos do bicho, é um macho, olha assim bora viu, quero você aqui não, comer meus bichinhos não, tá bom, vai procurar outro, eu vou até correr para você jantar, sei que você está com fome, mas aqui o bicho de novo galera, olha aí bichinho, vai se embora, 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 tem que procurar um canto para ele, eu estou cansado de ter esse bicho para ele ir se embora, e ele não quer ir, ele não quer ir, mas vai se embora, tem que procurar um canto para ele, não quero ser comendo meus bichinhos não, tá bom, tchau, vai com Deus, e vai ele, agora ele vai, ele tá com medo, tá assustado bichinho, tá ferido o bichinho, tchau viu, se vira para aí, olha lá, tá ferido lá no bichinho, olha para ele, eita galera, foi uma luta cara, aqui na minha matazinha aqui ó, minha mata aqui que eu tenho, foi uma luta para botar esse bicho para correr, para ir se embora, eu não quero matar o bichinho né cara, galera, você assiste o vídeo aí, até o final viu, muito obrigado, para você que não me conhece, meu nome é Barroso viu, se gostou do vídeo, deixa seu joinha, deixa os comentários galera, o que que vocês acharam do vídeo viu, e compartilha, comenta viu, e vamos lá para o, salvei uma vida do bichinho né, que ele queria comer meu franguinho, foi se outra pessoa ia matar, mas eu não quero fazer isso não com o bichinho, deixa ele ir se embora, lá com Deus, deixa ele ir se embora com Deus né, ele é da natureza né cara, então, eu tô com piões aqui me aperriando ainda cara, meu filho, o que é, um negócio aqui é fi, aonde, saiu, lembra bem que meu filho falou né, então, você que assistiu o vídeo aí, até o final galera, muito obrigado viu, e até o próximo vídeo galera, se Deus quiser, fiquem com Deus, forte abraço a todos vocês, inscritos do meu canal, tô pertinho de quatro, quatrocentos inscritos, vão chegar os quatrocentos inscritos, que vai chegar se Deus quiser, em breve, o dinheiro, vou tá mostrando para vocês, tá falando aí, o dinheiro, a respeito desses quatrocentos inscritos viu, vamos lá, fiquem com Deus, senhor,